Música Olá pessoal do BegTube, hoje eu vou ensinar para vocês um molho de queijo vegano para utilizarem massas. Para esse molho nós vamos usar duas batatas cozidas e uma cenoura. É só colocar tudo no liquidificador, um dente de alho. Eu tenho aqui também um pouco de levedura nutricional, nós vamos colocar duas colheres de sopa. Essa levedura ela é super saudável, ela tem bastante vitaminas, é muito indicada para pessoas veganas. Cinco colheres de azeite e uma pitada de sal. Agora é só bater tudo no liquidificador e vai formar o nosso molho. Música Nosso molho está pronto, vou mostrar para vocês a consistência dele. Olha como ele fica bem cremoso. E agora é só colocar esse molho com uma massa, um macarrão, qualquer tipo de massa, que ele vai ficar muito saboroso. Fica tipo aquele mac and cheese americano, sabem? Bom, eu montei esse molho de queijo vegano com o macarrão aqui na nossa programação de hoje. Mas você pode usar em batatas assadas, você pode usar em inhoques, fica sempre uma delícia. Por cima do macarrão, eu vou colocar o parmesão vegano, que é uma receita que também já foi ensinada aqui no VegTube. É só clicar aqui do lado que você vai aprender a fazer o parmesão vegano, tá? Música Gente, é muito gostoso esse molho. E é super cremoso, fica com gostinho de queijo por causa da levedura nutricional. Vale a pena, experimentem na casa de vocês. Se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e a gente sempre vai te mandar uma nova receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!